Meu nome é Aldejane Rocha Silva, eu tenho 35 anos e sofri uma injustiça na minha área da saúde. Eu fui diagnosticada no ano passado com câncer no colo do útero, que esse diagnóstico ficou em estágio 3 de câncer. O diagnóstico dos médicos foi que eu só teria 50% de chance de cura. Comecei o tratamento, tudo certinho, obedecendo tudo o que foi dito pelo médico, todo o tratamento, toda a dieta, todo o repouso, tudo o que eu tinha que fazer. Fiz toda a quimioterapia, radioterapia, medicamentos, tudo direitinho. Quando finalizei o tratamento, o médico me chamou, fez uma outra consulta, eu fui achando que estava tudo bem, tudo ok. Eu descobri que o tumor tinha aumentado. Foi o momento que eu me revoltei e comecei a lutar com Deus, porque eu não aceitei aquele tumor, naquele momento, aquela doença que eu estava passando, aquela injustiça. Eu não aceitei. Eu falei, não é justo isso que eu estou passando, meu Deus. E aí, parti para cima e fui para o altar, que é o lugar que eu ia ter a minha resposta, no tribunal, porque se o Senhor é o juiz, Ele queria justificar aquela causa para mim. E aí, o que foi que aconteceu? A partir desse momento, eu comecei a ver a mão de Deus. Eles falaram que eu tinha que fazer um novo procedimento que se chamaria braquiterapia. Então, eu disse a ele, na sala dele, que eu não aceitava e que eu não iria fazer esse tratamento. Ele me disse que se eu não fizesse esse tratamento, eu iria vir a óbito, porque ele já tinha outros casos que se negaram a esse tratamento e vieram a óbito. E eu disse a ele que eu não iria fazer, porque eu sabia onde era que eu estava, o que era que eu estava fazendo, né? Onde era que eu estava, com quem eu estava lutando. Aí, quando eu falei isso com ele, ele falou assim, eu vou ver aonde é que nós vamos ver a vaga para a senhora começar a fazer esse tratamento. Eu falei, tudo bem. Quinze dias mais ou menos depois, que foi exatamente o tempo da campanha, que eu retornei lá. A recepcionista me chamou e falou comigo, olha só, a gente não conseguiu vagas para a senhora fazer a braquiterapia. Naquele momento, eu já vi o agir de Deus. Eu falei, foi? Ótimo. E agora, qual o meu segundo passo? O que é que eu vou fazer? Aí, elas falaram comigo, então agora você vai, o médico quer conversar com a senhora, e aí, dali, ver qual o novo tratamento que a senhora vai fazer. Eu falei, tudo bem. Aí, eles me levaram para uma sala para eu fazer uma tomografia computadorizada, com contraste. Quando eu fui fazer essa tomografia, o tumor tinha sumido. O tumor sumiu, simplesmente sumiu. Então, eles, no momento, eles não me falaram nada, mas eu percebi, né, a junta médica, todas que foram chamadas para olhar, um chamando o outro, um perguntando ao outro, técnicos, enfermeiras. E dentro de mim, a certeza já estava. Eu estou curada. Exatamente quinze dias depois, eu falei, eu estou curada. E aí, eles ficaram, me mandaram eu voltar, depois de dois dias. E aí, quando eu voltei depois de dois dias, eu acho que eles ficaram, né, se perguntando o que foi que aconteceu, tentando, né, ver o que foi que ocorreu. Eu fiz um novo exame, que foi um raio-x, né, eles me mandaram fazer um outro raio-x. Fiz. Não deu mais nada. Depois, eles me mandaram sentar na máquina de radioterapia, mais uma vez. E o laser rodou a máquina para um lado e para o outro, e não encontrou mais tumor nenhum. Então, ele me direcionou para a sala. Chegando lá, o oncologista chegou para mim e falou. Foi a resposta. Ele já estava com o laudo na mão e disse, a senhora está curada. Aí, eu falei, eu estou curada, está. A senhora não tem mais nada o que fazer aqui, nesse momento. Aí, eu falei, certo, doutor. Eu tinha certeza, eu tinha certeza disso, que eu ia ficar curada. Ele falou, realmente, eu não sei o que aconteceu, mas a senhora está curada. Aí, eu tive a certeza do milagre de Deus, naquele momento. Foi muito forte. Hoje, Deus fez justiça na minha vida e a fé foi a minha última instância. E aí, eu vou colocar...